Fala galera, beleza? Bom dia! Bom dia, bom dia! Hoje é domingo, 7 horas e 45 minutos, dia 31 de julho de 2022. Temperatura aí na casa dos 25 graus. A gente tá aqui na BR-116, a 8 quilômetros aí da divisa de estados Pernambuco, Bahia com Pernambuco, né? A gente tá no estado da Bahia. A gente dormiu lá em Tucano, chegamos à noite lá, saímos de madrugadinha, não deu pra gravar ali. Mas se eu não me engano, eu já tenho vídeo ali de Tucano ali, se eu não me engano. Qualquer dúvida é só digitar aí Tucano, Vendicarona Brasil, que eu acho que eu já gravei ali. Mas ontem não deu, né? Não foi possível. E ontem eu não consegui gravar também. Mas aí um vídeo, né? Depois daquele de Feira de Santana, que por sinal até agora, 7h45, ainda não consegui postar ele. Eu editei ele, daí deu ruim, né? Coloquei pra subir, deu ruim. Tive que editar de novo. E nesse momento, agora 7h47, ele tá na espera de sinal de internet ali pra continuar o upload dele ali, né? Pra subir o vídeo ali. Se não me engano, eu perdi o posto São Gonçalo 10, aqui, ó. Não sei o nome do município aqui, acho que é Ibaré, coisa assim, Ibaré, Ibarê. Vamos ver se tem alguma placa aí pra frente, aí. Eu sei que... Depois da divisa de Pernambuco ali, né? Depois tem... Lá na frente lá tem o trevo do Ibó ali, né? Mas tem um Ibó na Bahia também, aqui. Só que... Eu não sei dizer se é só um bairro, um distrito, alguma coisa assim. Mas tem tanto na Bahia quanto no Pernambuco. Isso aí porque eu já vi, já. Já vi... Placas, né? Na divisa ali, a gente passa a ponte, né? Sobre o rio São Francisco. Passa a ponte ali, sobre o rio São Francisco. Na divisa de estados aqui. Bahia e Pernambuco. Temos que chegar lá em Maracanãú hoje ainda. Chegar hoje em Maracanãú. A gente saiu bem cedo do posto lá. A gente saiu bem cedo do posto lá. Eu acho que o nosso amigo Estelinha ali, acho que ele é meio tímido. Porque eu falei ontem, né? De ele... De ele dar o ar da graça ali, né? Num vídeo ali, né? Dar um alô com a galera aí. Ele deu risada assim. Disfarçou. Mas vamos ver se hoje a gente consegue... Tirar a timidez dele. Se for o caso. Isso que eu nem falei pra ele, né? É... A quantidade de inscritos que tinha no canal, né? Se eu falar daí, não sei se... Não vai ficar mais tímido ainda. Sertão da Bahia. Vamos sair do Sertão da Bahia. Vamos entrar ali no estado do Pernambuco. Sertão Pernambucano também. 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 Pessoal... É... Teve um amigo ali que sempre estava comentando ali, né? Do perigo da região do Ibó ali. De fato, é... Sempre foi, né? E continua uma região perigosa. Mas já não é tanto igual um tempo atrás aí, galera. Já não está tanto, não. Segundo relatos aí, cancelaram alguns CPF aí nessa região aí. Pessoal que andava aterrorizando os motoristas aí. Vou dizer que não tem ainda. Vou dizer que não tem ainda, claro que tem. Mas diminuiu bastante aí. E outra, né? Essa aqui é uma região que eu... Faço o que for, eu só passo de dia aqui. Se bem que tem gente que fala que de noite tem menos perigo do que de dia. Mas, né? Seguro morreu de velho. Então, eu já não... Não arrisco... Passar de dia... De dia você tem... Tem uma visibilidade melhor, né? Qualquer coisa estranha assim, você tem tempo de reação, né? De noite não dá. Ó os... Os bodinhos aí, os carneirinhos, os cabritinhos. Tudo na beira da pista aí. Lá pra trás, então, nós passamos... Um monte mesmo. Eles ficam bem na beiradinha da pista. Vamos ver se vai ter... Pra... Pra cá. Vai ter alguma placa informativa aí. Pra... A gente se localizar e informar vocês. A gente parou... Uns... Uns... Uns oitenta quilômetros pra trás aí, pra... Pra tomar um café. Lá na... Onde tem a borracharia do galo cego. Galo cego. O nome do restaurante é galo cego. Borracharia é galo cego. Aqui, ó... Associação Esportiva Recreativa de Ibó. Desse lado aqui da ponte. Acabei de ver ali atrás, ó. Então, aqui também tem o Ibó. Tem o Ibó aqui na Bahia. Tem o Ibó lá no Pernambuco, lá. Um dia eu falei... Acho que foi num vídeo que eu falei também do Ibó aqui. E eles falaram... Não, o Ibó é lá no Pernambuco. Não é aí na Bahia. Mas se tá escrito Ibó aqui, eu vou falar o quê? Eu vendo o peixe conforme eu... Conforme eu compro, né? Conforme me passa, eu tô vendendo o peixe. Tem uma placa mais de frente aí, né? Pra tirar tema, né? Mas eu acho que dá pra ler ali atrás, né? A sensação esportiva recreativa do Ibó. Do Ibó, uma coisa assim. Do Ibó, uma coisa assim. Essa ponte que tem aqui, sobre o Rio São Francisco, aqui é uma ponte bem estreitinha, né? É uma parte bem estreita do Rio São Francisco aqui. Eu vou gravar até a passagem ali. Daí como o trevo do Ibó tá um pouquinho longe ainda, eu vou pausar. E daí quando eu estiver chegando lá no trevo do Ibó, lá daí a gente grava. O pessoal pediu pra gravar lá pra trás, lá. Saída pra Juazeiro, coisas assim. Pra Paulo Afonso, mas a gente passou... Paulo Afonso ali, a gente passou agora de madrugada, né? Saída pra Paulo Afonso ali. E lá pra Juazeiro lá. A gente passou ontem a tarde ali, mas como eu conheço pouca região, quando eu vi, já tinha passado já. Olha, então chegando aqui na ponte aqui, ó. Vou tirar aqui só pra mostrar pra vocês. Ó, como não é largo, é bem estreitinho, ó. Esse é o véio Chico. O véio Chico. O véio Chico. Beleza? Beleza? o volume ficou um pouquinho baixo porque pra tirar ali do suporte eu tenho que desconectar o microfone por isso que nessa parte ali o volume ficou um pouquinho baixo agora já conectamos de novo IBO retorno eu não entendo direito eu sei que lá atrás tem associação esportiva e recreativa de IBO e é no lado da Bahia aqui já é no lado do Pernambuco deve ter dois IBOI IBOI Pernambuco pra vocês tirarem a dúvida pra vocês tirarem a dúvida quem tem 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 internet fácil pega o o Google aí que é o pai dos burros modernos quem lembra do pai dos burros é o dicionário antigamente o dicionário ali era o pai dos burros maneira de dizer e hoje tem o pai dos burros modernos eu mesmo sempre recorro ao Google ali quando eu fico na dúvida sobre alguma coisa de localidade principalmente assim então digita ali IBOI Pernambuco você vai ver que tem o IBOI aqui no Pernambuco e depois digita ali IBOI na Bahia vai mostrar ali também tá bom então só pra tirar as dúvidas aí ó bem-vindo ao estado de Pernambuco lá na frente lá tem o trevo do IBOI daí lá na frente a gente retoma a gravação aí beleza é pá e bola já voltamos aí a gente já voltou enquanto a gente vai se aproximando ali do trevo ali só lembrando aí um abraço pra galera ali do estado da Bahia esses municípios que a gente passou aí pessoal lá de Tucano outras regiões ali Serrinha né passando por Serrinha também um abraço pessoal do IBOI aqui dos dois IBOI aqui é muito tempo atrás isso já faz já vai uns 10 anos atrás aí 11 anos atrás eu vim por aqui eu passei um dia eu tava indo no sentido contrário né saindo do Pernambuco tinha carregado o gesso em Araripina ali aí essa ponte já tava pronta não sei se eu já não contei essa história essa ponte já tava pronta ali cheguei ali a ponte tudo fechada ali mas a ponte pronta 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 pra uso aí tinha um desvio assim eu tinha que ir do lado do rio e pegar uma balsa sendo que a ponte tava pronta era baratinha até pra passar ali 30 reais na época paguei pra pra passar de balsa ali aí os caras falaram que enquanto eles não fizessem uma passarela ali pra pra pedestres eles não iam liberar a passagem pela ponte mas era meio de ganhar dinheiro né dos dos balseiros ali né mas até nem reparei se tem passarela na ponte ali depois vou dar uma olhada no vídeo ali pra ver mas acho que nem tem só se tiver do lado ali não reparei mas era só pra pra extortir os motoristas ali tanto de automóvel não podia passar pela ponte já estamos chegando aí no trevo do Ipó um dia o dia o dia que a gente passou ali por Petrolândia né Nova Petrolândia a gente veio lá do Piauí a gente veio por aqui e passou aqui nesse trevo aqui a gente pegou a direita pegou tudo a esquerda a gente fez o balão no trevo aqui né tava vindo de lá e entrou tudo a esquerda aqui ó sentido Belém de São Francisco aqui ó a gente entrou aqui aí saímos lá em Belém de São Francisco passamos Nova Petrolândia ali onde tem aquela igreja submersa lá e daí fomos sentido sentido como quem fosse pra ó a esquerda aqui Cabrobó Petrolina e a direita aqui sentido Fortaleza sentido Salgueiro aí lá a gente saiu sentido como quem fosse pra Paulo Afonso de Paulo Afonso pegamos sentido Palmeira dos Índios pra ir lá pra Maceióla tem vídeo gravado aí vocês devem lembrar aí já estamos no trecho aqui no Eito de novo sentido Fortaleza vamos ver se tem placa ali pra animar ou desanimar nós de vez vamos lá Salgueiro 55 Juazeiro do Norte 170 Fortaleza 618 é acho que vai dar boa ainda agora são 8 e 6 da manhã é todos esses dias acordando cedo 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 amanhã se eles não se eles pode sobre o rio Ouricuri Ouricuri também é um município que tem aí em Pernambuco depois depois de Salgueiro ali Salgueiro pega a esquerda vai sentindo Picos né pela BR 316 aí passa por Ouricuri chega lá depois Aralipina deve estar na divisa do Pernambuco com Piauí lá é o que eu tava falando ah é amanhã se eles não me chamarem de madrugada né bem cedinho pra descarregar amanhã vai ser o dia aqui eu vou dormir até mais tarde ali mas de qualquer forma é garantido que dorme até mais tarde pelo menos até umas 8 horas da manhã é garantido amanhã vai tirar tirar a barriga da miséria de dormir diz que o trecho lá no estado do Ceará da BR 116 que tá horrível diz que está horrível mas nós temos que encarar não tem outro outro jeito já que viemos por aqui tem que ir pela 116 aí próxima viagem que se tiver se for lá pra Fortaleza a gente já não vai vir mais por aqui não a gente vai lá pela pegar sentido Brasília sentido Barreiras lá e subir pela pela BR 020 lá ou pela Transpiauí aí vamos até Floriano lá e lá pega pela BR 320 depois lá em cima lá pega a 020 olha o nome da fazenda fazenda rabo cheio é isso aí galera isso aí isso aí quilômetro 77 7 está diminuindo 77 76 mais um mais um final de semana na estrada aí trabalhando veira e quarta veira trabalhando que nem louco quarta, quinta, sexta sábado e domingo quarta, quinta, sexta sábado e domingo no sábado a gente saiu duas horas da tarde de lá quatro dias e meio pra fazer até de Curitiba a Fortaleza está bem nublado aí, né dá pra vocês notarem lógico é meio escura a imagem beleza se estiver chegando lá no ebola a gente grava mais um pouquinho lá pra vocês tá bom interna abençoe e é daqui a pipoco valeu tchau 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 tchau